O que é o secretário da Habitação do Estado de São Paulo? Bom dia, Giovana. Bom dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan de São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba que acompanha a nossa audiência. Enfim, é um prazer falar com vocês. O programa é importante, o programa é bem-vindo, o programa federal habitacional é sempre bem-vindo, até porque a parceria é fundamental. E é isso que a gente tem buscado fazer sempre na nossa gestão, com a determinação do nosso governador João Doria, vice-governador Rodrigo Garcia, buscando as parcerias com os governos municipais, com as empresas privadas, com a Caixa Econômica Federal e também com o governo federal. Alguns ajustes, na minha opinião, precisam ser feitos ainda, mas é muito importante a gente ter, sim, apoio e a participação e a parceria entre o governo federal, o governo dos estados e também os municípios do Estado de São Paulo. E ajustes seriam esses secretários? Você pode dar um exemplo? Nós tivemos uma agenda importante na semana passada, embora com o diálogo constante também com o ministro de Desenvolvimento Regional, ministro Rogério Marinho. Nós tivemos uma agenda na semana passada presencial aqui em São Paulo com o secretário nacional da Habitação, Alfredo dos Santos. Ontem, nós tivemos uma reunião virtual com também o secretário nacional da Habitação, Alfredo, e com todos os secretários da Habitação de todo o Brasil. Eu também, como presidente do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, promovi esse encontro, junto também com os presidentes das Coabs, que são as companhias habitacionais de todo o país, buscando fazer com que a gente tenha essa participação de todos na elaboração e nos ajustes. Eu citaria um exemplo, por exemplo, Giovanna e todos que nos acompanham na Jovem Pan. Eu não vejo, vi com surpresa, essa possibilidade de ter uma taxa de juros diferente para as famílias de baixa renda do Norte e Nordeste. É diferente do que as famílias de baixa renda do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Eu não vejo diferença entre a pessoa de baixa renda do interior de Minas Gerais e da família de baixa renda do interior do Ceará. Eu acho que as famílias de baixa renda deveriam ter a mesma possibilidade de taxa de juros. A renda deveria ser o padrão e não o local onde vive. Até porque boa parte do déficit habitacional se concentra na região Sudeste e boa parte no estado de São Paulo. Mas são ajustes pequenos em que a gente vai buscando em conjunto adaptar ao programa federal e colocar as nossas posições. Um outro tema também importante é o tema da regularização fundiária que foi colocado pelo governo federal a possibilidade de fazer entre o governo federal e os municípios. Então a nossa proposta, e já aceita pelo próprio secretário nacional da Habitação, é a participação dos estados nessa parceria com o governo federal no tema da regularização. Até porque os estados têm, e o estado de São Paulo mais do que os outros até pelo programa já bem estruturado, que é o programa Cidade Legal. É um programa de regularização fundiária que serve inclusive de apoio técnico para o governo federal na elaboração da medida provisória do programa habitacional do governo federal. Agora, secretário, quando a gente fala em política habitacional, automaticamente a gente pensa em CDHU. E é possível ter política habitacional sem a CDHU? Sim. Na verdade, o governo federal fez, através do Para Minha Casa Minha Vida, uma ação importante com milhões de unidades de entrega, sem uma empresa pública fazendo isso. A ideia é que a gente busque, em parceria com as empresas, também com o governo federal e também com os municípios, para que a gente possa fomentar a produção de mais unidades habitacionais. Até porque, quando a gente constrói com uma estrutura hoje que custa bastante para o poder público e também para a população de maneira geral, quando a gente busca o enxugamento da estrutura, é para que a gente tenha mais recursos para investimento. E essa é a proposta do projeto de lei 529, enviado à Assembleia Legislativa pelo governador João Doria e vice-governador Rodrigo Garcia, que tem como um dos objetivos o enxugamento da estrutura administrativa do Estado. Entre algumas opções, algumas ações, está a proposta de extinção da CDHU, com o objetivo de fazer com que a gente gaste menos recursos com a estrutura e gaste esses recursos para atendimento habitacional às famílias de mais baixa renda. Então, não existe a menor possibilidade da diminuição do atendimento habitacional. E, repito, pelo contrário, esses recursos que estão sendo gastos hoje na estrutura do Estado, vão ser investidos para atendimento às famílias, na produção habitacional, gerando emprego e realizando o sonho da casa própria. Secretário, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a área de habitação, mas na região do Vale do Paraíba, como é que está essa questão aqui? Muitas ações acontecendo, Giovanna e todos que nos acompanham da Jovem Pan. Eu já estive várias vezes na região, no Vale Histórico, vários municípios aí do Vale do Paraíba, própria cidade de São José dos Campos, cidade de Taubaté, muitas cidades importantes que têm sim investimentos importantes do Estado de São Paulo na produção habitacional, dentro do programa Nossa Casa, que é o programa novo lançado por nós no governo de São Paulo, também no programa de regularização fundiária, também nas entregas tradicionais do modelo antigo da CDHU de construção, onde eu participei de sorteios, de entregas de residências, muitas ações importantes em todo o Estado de São Paulo, inclusive na região do Vale do Paraíba, que tem muita ação do governo de São Paulo na área da habitação. Quero agradecer a participação do secretário da Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari, aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada, secretário, um bom dia. Muito obrigado, Giovanna, um bom dia a você e todos que nos acompanharam na Rádio Jovem Pan, aí do Vale, em São José dos Campos. Obrigado, Giovanna, um bom dia a você e todos que nos acompanharam na Rádio Jovem Pan.